O nióbio é um elemento químico usado bastante na indústria aeroespacial, na construção de foguetes, turbinas, aeronaves, e também na fabricação de peças inoxidáveis, também usado para gasodutos, oleodutos, etc. O fato é que o Brasil tem 98% das reservas de nióbio do mundo inteiro, e responde por 91% da produção mundial. Então, se vocês forem pesquisar, verão inúmeros blogs dizendo que temos uma riqueza enorme de nióbio, alguns dizem que tem reserva suficiente para abastecer por um milênio, mas na prática a história é bem diferente. Na CPI dos Correios, Marcos Valério, que era o grande operador do Mensalão, fez a seguinte declaração, E ainda acrescentou Enfim, a história toda é bem nebulosa, mas a ideia é que o governo estaria sendo conivente com o contrabando de nióbio. E eu não duvido nada, principalmente vindo de um governo do PT. Ainda mais se o Marcos Valério deu essa declaração, quer dizer que tem muito dinheiro rolando, solto aí, e ninguém sabe de nada. Recentemente vazou um documento do Wikileaks, mostrando os locais de interesse dos Estados Unidos, locais que os Estados Unidos consideram de segurança nacional. E entre esses lugares seriam as minas de nióbio de Catalão, em Goiás, e Araxá, Minas Gerais, onde está a maior reserva. Enfim, é claro que se estamos falando de um metal fundamental para a indústria armamentista dos Estados Unidos, é óbvio que é do interesse dos Estados Unidos. Só que em termos de toneladas, o nióbio é usado em pouca quantidade, segundo uma geóloga da Unesp. Então, ela não tem certeza da dependência dos Estados Unidos em relação a esse minério. Além do que, ela cita que já existem pesquisas em relação a materiais para substituir o nióbio. Ou seja, agora eu vou chegar no ponto que eu quero. Olha, o Brasil tem uma cultura nefasta de ser um eterno exportador de commodities. Nos referimos às nossas commodities, à minério de ferro, à petróleo, ou não sei o quê, como se fosse a nossa riqueza. Ótimo. Claro que o Brasil pode explorar isso. Claro que o Brasil tem que combater o contrabando. Afinal, cadê a Polícia Federal? Que o Lula gostava de elogiar tanto. E só para comprovar o meu ponto, de que é burrice continuar sendo exportador de commodities, o Brasil importa mais de 65 toneladas de tântalo, que é um elemento parecido com o nióbio, ao preço de 22 milhões de dólares, na forma de condensadores de Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Suécia e Estados Unidos. Enquanto a gente exporta mais de 300 toneladas em material primário, commodities, no valor de quase 2 milhões de dólares. Então é óbvio que os trouxas somos nós. Nós vendemos o material primário a um preço muito baixo e importamos o produto industrializado final a um preço muito maior. É claro que se tem as reservas devem ser exploradas dentro da legalidade, mas o principal ninguém fala, que é a defasagem do Brasil em relação a outros países. Exportar commodities é fácil, eu quero ver produzir aqui. Cadê a nossa indústria? Onde estão os produtos? A gente tem que importar e paga caro por isso. E além disso, não adianta falar, ah, o preço do nióbio está baixo. Tá bom, então vamos supor que exista um mecanismo para aumentar absurdamente o preço do nióbio. Aí eu pergunto, quanto você acha que vão cobrar da gente contra a partida? Quem é mais dependente de quem? Estados Unidos ou Brasil? Nós somos muito mais dependentes dos Estados Unidos do que o contrário. Ou será que um país pode viver só de commodities? E os produtos industrializados? Onde vão? Então, na maioria dos blogs que eu vi, tem uma análise muito simplória da situação. Como se a gente tivesse a mina, entre aspas, de ouro, né? E fôssemos ficar, virar a maior potência do mundo por causa do nióbio. Não é bem assim. Há muita coisa em jogo, né? Até lá, quem sabe, já acharam substituto por nióbio. E aí, grande porcaria ter essa reserva. Então, a conclusão que eu chego é, o Brasil está dormindo no ponto. Claro que deveria, sim, aproveitar as suas reservas. Mas também deveria investir pesado em desenvolvimento. Investir pesado na sua indústria. E investir, obviamente, em educação, né? Sem educação, o resto não tem nada. A sensação que eu tenho é que lá fora, né? Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Estados Unidos. Todo mundo em desenvolvimento acelerado. E o Brasil aqui discutindo, né? Commodities. Ah, nós temos uma riqueza, e blá, blá, blá. E fica discutindo. E a gente fica estagnado nisso. Não tem desenvolvimento aqui nenhum. Então, até quando seremos um exportador de commodities? Quando é que começaremos a desenvolver os produtos aqui? A ter uma indústria aqui?